Bom, mais uma aventura aqui da Família Cruz, ela não está completa, agora só eu, Gustavo e Pedro. Nós vamos fazer uma trilha muito bacana com a Polaris, você vai acompanhar tudo aqui no Auto News. Então fique ligado, que hoje promete ser um dia de emoção e a nossa matéria também. Vamos lá! Nós estamos na Fazenda Piana, que fica perto de Campo Grande, é mais ou menos 30 e poucos quilômetros de Campo Grande. É um lugar muito bonito, é a segunda vez que a gente vem aqui participar da trilha da Polaris e promete, hein? O pessoal já chegou ali, a gente já viu um pessoal de moto, de quadre, uns UTVs, então vai ser muito bacana. Esses veículos tem muita valentia, você vai comprovar isso. A gente está aqui a convite da Polaris, agora vamos para um café da manhã, porque ninguém desferra e essa turma aí já está... Doidinha para começar os trabalhos. Depois do café da manhã reforçado, hora de fazer o credenciamento, tudo muito bem organizado e pegar o material para a trilha. Um dos principais equipamentos quando a gente vai fazer uma trilha é a segurança. Então vamos lá agora experimentar capacete para todo mundo, óculos, capacete, óculos, luva. E aqui a gente passa na trilha em alguns lugares, muito cheio de galho, né? Então está arriscado, pode bater alguma coisa no olho, na mão. Então isso aí, para fazer um passeio assim, só com uma turma realmente preparada, quem sabe fazer, para evitar qualquer tipo de problema, né? E para animar os aventureiros, olha só o que nos esperava no fim da trilha. Mas o que a turma queria mesmo era subir a bordo de seus quadriciclos de UTVs e encarar a trilha. Mas antes, as orientações do experiente Luciano Peixoto, da Rota Brasil, que presta serviços para polares e organizou a trilha. Acho que o ano passado foi legal, né, Paulo? Porque está todo mundo aqui. E olha, temos surpresas, porque a trilha aqui mudou um monte de coisa. Tem trilha até virgem. E nós abrimos só para esse passeio. A trilha montada este ano foi bem travada. Foram pouco menos de 30 quilômetros, que levaram mais de 4 horas para serem vencidos. O caminho alternou trechos de mata fechada, onde os veículos passavam raspando a vegetação. Alguns trechos foram mais abertos, sem problemas para esses valentes veículos. Pequenos rastos também foram atravessados sem problemas. As pedras, e que pedras, colocaram dificuldade na trilha e puseram à prova as habilidades dos pilotos. As subidas foram outra dificuldade. O forte desses veículos, tanto os quadriciclos como os UTVs, é a capacidade de, literalmente, atropelar os obstáculos. Mesmo aqueles mais difíceis. Esse tipo de evento serve, sobretudo, para aliviar o estresse do dia a dia. Na trilha, é necessário concentração para buscar o melhor caminho. Um desafio que ajuda nosso cérebro a trabalhar rápido e de maneira certa. Está aqui o nosso companheiro Alexandre Pontoura, fazendo a sua trilha aqui com a Polares. O que você está achando aí? Maravilha, maravilha. É o que faltava, a Polares chegar em Campo Grande e ser o sucesso que está sendo. Que agorizado, está gostando? Uma delícia, é um programa em família. E o veículo vai bem, né? Vai, sobe até em árvore se precisar. No caminho, os integrantes do Polares Experience Day puderam desfrutar de belas paisagens e momentos emocionantes, que certamente ficam na nossa lembrança. Nós percorremos mais ou menos 30 quilômetros numa trilha bastante técnica, travada, você viu as imagens. Mas foi uma aventura super legal que a Polares nos proporcionou. E agora, fim do passeio, que é a hora da galera abastecer o pandu. A tela está grande e a fome também. Então vamos lá, um churrasco de primeira qualidade. Quando a gente saiu, vocês viram as imagens, ele já estava no fogo. Essa costela está assando já há bastante tempo e o porquinho está pururuca. É isso aí, mais uma aventura do Auto News com a Polares, aqui de Campo Grande. A polares, aqui de Campo Grande. A polares, aqui de Campo Grande.